E aí loucos por carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo, tudo na paz? Galerinha, hoje eu vou fazer um vídeo que a galera me pediu bastante aqui Separei 5 carros muito legais pra vocês, abaixo aí de 40 mil, ou no caso até 40 mil né Ou aquele carro que tá 41, 42, que dá pra você dar aquela chorada ali, aquela descontada Ainda mais hoje né, na situação que a gente tá Mas, belezura, eu vou mostrar esses 5 carros, então até 40 mil reais originais né Carros turbo originais, de preferência que você consiga ainda achar facilmente no bom estado tá Porque nessa lista galera, podem ter muitos carros, beleza? Muitos carros aí, principalmente mais antigos Mas eu tô colocando aqui carros galera, que são mais fáceis de você achar em bom estado, beleza? São carros aí que tem mais facilmente no mercado de usados aí E com certeza você pode achar, enfim, um estado um pouquinho mais agradável né Você não precisa mexer tanto no carro, fechou? Então, então eu separei 5 caranguinhos aí que podem chegar a ter os 300 cavalos Passar isso ou até mesmo né, aproximadamente 300 cavalos ali Que já é uma puta de uma potência bacana Mas bora pro vídeo que eu preparei um materialzinho bem bacana pra você acompanhar hoje Galera, o número 1 dessa lista tá E na verdade a gente vai ter os 3 primeiros aqui que eu vou passar junto tá Vou passar junto com vocês aí pra gente explicar um pouquinho Mas é coisa bem rápida, beleza? Primeiro que a gente tem aqui é esse famoso, maravilhoso, carro muito bonito Que vocês sabem que eu gosto Bravo T-Jet Você já acha na faixa de 28 até 35, 36 mil reais ali Do ano 2011 até 2013 tá Você acha às vezes até uns 2014 tá Nessa faixa de preço Vamos pro segundo que já já eu vou começar a explicar sobre motorização Número 2 galera, é o ponto tá Então usa a mesma motorização, câmbio né, 6 marchas Ponto T-Jet tá Que você vai achar hoje de ano 2009 até 2013, 14 também Depende muito né, esses carros tem muito opcionais Então às vezes a galera que tem teto solar pede mais caro Mas enfim, você pode achar de 2009 até 2014 Dependendo do ano ou da pedido da pessoa né Mas legal também, um puta carro bacana, bonito E eu sou mais o Bravo porque é um carro maior e tudo mais E o valor acaba ficando igual ou até inferior do ponto né Mas também é uma nave, é um baita de um carrinho esportivo legal pra você ter E terceiro carro já galera, é Línea T-Jet Tem muita gente que não sabe que existiu Línea T-Jet Eu fico até curioso cara Tem gente que não sabia que existiu Línea com motor T-Jet É que saiu realmente muito pouco né Mas você acha Línea T-Jet aí de 2009 aí até Também 2012 se não me engano, 2011 Você acha bastante Línea T-Jet Bastante não né galera, você vai achar menos tá Desculpa aí, só reformular Você acha menos Línea T-Jet, mas você acha Na faixa aí de 26, 27 Esses carros aqui valorizam bastante tá Por não ter muito no mercado Então muito legal, um carro também Que dá pra fazer uma modificação bacana Que a gente vai falar agora Então a gente vai começar a falar dos 3 T-Jets aí né Bravo, ponto e Línea Vamos começar com as modificações aí Bom galera, a gente sabe aí que esses carros são equipados Com motor 1.4, 16V né T-Jet, motor turbo de fábrica, turbo alimentado E isso facilita um pouquinho tá Até o pessoal vai falar às vezes Pô que tá, mas dá pra comprar um outro carro e turbinar Não galera, eu não falei a intenção do vídeo Dá pra você achar esses carros turbos de fábrica E fazer as modificações Beleza? É menos burocrático aí Mas vamos lá O que a gente pode falar hoje? Um carro desse galera, você vai gastar hoje em torno de 10 mil reais, 10 a 11 mil reais Se você for montar um turbinho bacana Você vai fazer uma troca de turbina Troca de injetores pro etanol Você vai fazer todo um downpipe, um intake Um remap né, que tem que fazer bem acertadinho Inclusive o overspeed aí manja bastante aí né Dos T-Jets, esse cara aí manja bastante Fica aqui em São Paulo Mas legal, é um carro bacana Dependendo do quanto você pagar Imagina, você paga 26, 27 mil É um carro de 38 mil Que se você investir tudo isso Você vai ter um carro de quase 300 cavalos Daí pra cima, se não me engano Já tem que forjar o motor Já tem que fazer umas coisinhas assim Mas imagina galera, um carro do peso do ponto Por exemplo, com 280, 270 cavalos Olha que coisa né E o item mais caro dessa lista aí galera Com certeza tá Vai estar aparecendo agora na tela pra você aí Uma listinha básica que eu fiz aí De umas modificações aí Que vão chegar nesse valor Mas é uma listinha básica O mais caro daí é a turbina tá Inclusive a turbina é o item mais caro Dessa lista que eu passei aqui De todos os carros que eu vou falar no vídeo Que é a turbina aí Que o pessoal fala é GT 1446 Se eu não me engano É uma turbina nova tá Ela é inteirinha nova Ela não é retrabalhada Deve ter a opção também De você mandar uma TK da vida Fazer um retrabalho Mas eu tô falando da turbina nova Que é a mais famosa Que a galera mais usa né Mas legal É um carro que você pode deixar facilmente Facilmente né Teoricamente com 300 cavalos Quase 300 cavalos E são carros aí No caso do Linea É um carro bem exclusivo Se for pensar né Não tem muito Imagina você pega um Linea desse aí Por 26, 27 mil E fazer um projetinho desse Com menos de 40 mil Você tem um carro de quase 300 cavalos Pô legal pra caramba Mas bora pro próximo aí Que é bem legal também Quarto carro galera Não poderia faltar Nosso queridíssimo Da S3 É Esse carrinho aqui Você já não acha tão barato Beleza Esse aqui você já acha Na faixa dos 35 pra cima Não 20 e poucos Que nem os T-Jet Mas também não quer dizer Que é ruim tá pessoal Não quer dizer que vai ficar embaçado aí Porque ele já é um pouquinho Mais fácil de ganhar potência Então galera Um carro desse aqui Hoje o S3 Você troca ali Turbina, embreagem Intercooler, personalização Faz todo esse Balagaway aí Pra conseguir Conseguir potência Mas é um carrinho Que passa dos 300 cavalos Esse aqui você consegue Mais de 300 cavalos de motor aí Com essas modificações né Obviamente vai depender De turbina que você coloca E tudo mais E com investimento aí Na casa aí De 12 a 15 mil reais também Então Você pode ter um carro desse aqui Vai uns 35, 38 Que você pague Mais uns 15 mil de investimento Ou até menos tá Dependendo da turbina que você usar Você vai conseguir uns 300 cavalos aí Com menos de 50 mil Ou até 50 mil Então É um carrinho bem bacana Esse aqui já acho Mais exclusivo ainda Que o S3 Porque é um carro Duas portas né Tem esses ledzão na frente O interior dele É bem exclusivo Do S3 mesmo né Assim você vê os bancos E tudo mais Porra top pra caramba Top pra caramba Na toque eu tenho um né Eu gosto bastante Mas é um carrinho legal O pessoal tem muito medo desse carrinho Se você quiser ver dicas desse carro Galera Tem vídeos aí no canal né De o que que vem antes de um THP O que que tem que ver antes de comprar um Mas é um carrinho que a galera tá comprando aí A maioria desses aqui no mercado hoje aí galera Já A galera já trocou aí os itens né De problemas crônicos Tem que ficar ligeiro Tem um vídeo do T-Jet Também galera Tem vídeo desses carros todos aí no canal Pra você ver antes de comprar um Beleza Então O S3 é o nosso quarto da lista Com investimento médio aí mais ou menos De 13 a 15 mil Ou às vezes até menos tá Vai aparecer a listinha na tela agora Pra você aí Do que itens né Que dá pra chegar ali nos 300 cavalos Beleza Os itens que costumam trocar Mas muito legal Bora pro quinto e último carro da nossa lista Ah galera A gente não poderia né Passar reto aí no Passat B6 Tá 2007 até 2010 Mas de preferência ali A gente tá falando até 2010 Por causa do valor tá galera Mas de preferência ali Ali os anos 2009, 10 né Aqueles que já saíram ali Com câmbio DSG Beleza Mas também os Tiptronic Tem pessoal que faz também Mas eu já não recomendo muito Por causa do câmbio Você já acha um carro desse aqui Na faixa de 39, 40 mil Beleza Negociando bem o valor Você consegue achar uns 2009, 10 Já com câmbio DSG Beleza Com câmbio já mais vivo pra embreagem Já mais esportivo né Um carro desse aqui galera Já não precisa fazer tanta modificação Que nem os outros que eu citei né Que nem o T-Jet Lá pra embreagem e tal Carro desse aqui ó Com remap Turbina Dá um parking take né Uma coisa um kit básico Você já consegue chegar facilmente aí A passar na verdade né De 300 cavalos É um 2.0 Aí o remap desse carro Que é um pouquinho mais pesado Que dos outros Porque você tem que remapar O câmbio também né Quando é o DSG Então Um carro desse você compra Na faixa de 39, 40 mil Que nem eu falei E você consegue colocar aí Entre 10 Na verdade até menos Você consegue colocar Entre 8 a 11 mil reais E já tem um carro De mais de 300 cavalos É uma baita de uma nave Mas tem também Que tomar muito cuidado Antes de comprar um carro desse aqui E já tem vídeo no canal É só colocar aí Jetta TSI 2.0 usado O que vem antes de comprar Ou acessar a nossa playlist aí De super né Super dicas Dos usados aí Que já tem ó Já tem do T-Jet Já tem dos THPs E já tem também Dos 2.0 TSI Olha que legal né Já pode fazer um vídeo Emendando no outro Que você mesmo Já pode tirar dúvida No próprio canal Bem legal Então É um carro bacana É um carro que hoje Até teria Beleza Eu sou mais fã Da nova geração B7 Eu acho mais bonito Mas é um carro bem legal também Que eu acho que dá pra galera Me modificar bastante Botar umas rodas Fica bem bonito né Isso aqui é uma forte estrangeira Tá galera Essa roda aqui não saiu no Brasil Se não me engano Mas É um carro bem bonito Eu particularmente sou fã Mas tem que achar um em bom estado Beleza galera Esse aqui também Na verdade Os 3 carros que eu falei Os 3 motores Vamos falar aqui Que eu falei no vídeo Pode ser uma grande dor de cabeça Se você pegar um boladão aí Pegar um carro meio judiado E massacrado Beleza Galera Espero que vocês tenham gostado São 5 carrinhos aí Bem bacanas É 3 que compartilham o mesmo motor Mas são 5 carros bacanas aí Pra você ter E modificar né Pra chegar aí Perto dos 300 cavalos Ou no caso do S3 Desse aqui Passar dos 300 cavalos Sem modificar tanto né Forjar motor Esse tipo de coisa Bem legais E com investimento razoável aí Beleza galera Por quê É um carro que você vai pegar Na faixa até 40 mil Que nem eu falei E você vai ter um carro De 50 53 mil no máximo Só que um carro de 300 cavalos Ou mais Pensa comigo galera Que carro hoje Que você compra 0 quilômetro Um carro aí Sei lá Até 2015 Com mais de 300 cavalos De fábrica Por 50 mil ou menos né Bem legal né É um carro que Chama muita atenção Tem muito item de série E pode oferecer bastante É um carro que dá pra até Se divertir na pista Dependendo aí do propósito Que você utilizar Beleza Galerinha Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui